A represa fica próxima a GO 536, em Senador Canedo. O corpo de bombeiros foi acionado na tarde de sábado. Um homem havia desaparecido na água. São três combatentes da guarnição náutica, dois mergulhadores e o piloto, e mais a guarnição de salvamento, Senador Canedo. Vilmonde Pereira Ribeiro tinha 39 anos, era solteiro, não tinha filhos, morava no setor recanto das Minas Gerais, em Goiânia, trabalhava fazendo pamonhas e vendia nas ruas. Era início da tarde, quando ele e alguns amigos vieram até esta represa com a intenção de se banhar nas águas. Foi quando tiveram a péssima ideia de tentar fazer a travessia, atravessar a represa a nado. Ali, próximo à canoa, onde os bombeiros fazem as buscas, naquela primeira boia amarela, foi o local onde o Vilmonde sumiu. Um amigo que estava fazendo a travessia junto ainda tentou encontrá-lo, sem sucesso. A família ficou muito abalada e apreensiva. Com 39 anos fazer isso, atravessar um lago dessa distância, mas sempre que tem uma desculpa para a morte, que se não tivesse, não acontecia. Nas partes mais fundas, a represa chega a ter 11 metros. A água é escura, o que dificulta o trabalho de buscas. A dor é grande e a demora para encontrar o corpo só aumenta a agonia. Está todo mundo agoniado, todo mundo esperando, a família toda em casa, querendo saber notícias.